Saudação pessoal, então gente, eu nunca imaginei que o Paypal, que o Paypal o nome é, fosse tão eficiente em você receber um pagamento de aplicativo e eles convertem em dólar para real, claro, descontaram de 20 dólares, descontaram 15 reais, na faixa de 15 reais, beleza eles estão convertendo e estão fazendo o dele lá, agora a eficiência é demais, eu recebi esse dinheiro no dia 10 hoje dia 11, o Paypal já enviou o meu dinheiro convertido, resumindo, não precisei fazer mais nada, eles converteram o meu dinheiro 20 dólares, claro, descontou 15 reais, converteram, me enviaram para a minha conta bancária, já chegou na minha conta bancária, certo beleza, tem zero pagamento, por quê? Porque eu recebi 85 reais do aplicativo, vou mostrar no final do vídeo aqui mostra, já enviaram hoje o valor de 85 reais para a minha conta Itaú e aqui foi o que eu recebi no dia 10 de abril, 17.61 dólares para converter 20 dólares e um centavo eles me pagaram, eles me pagaram 17 dólares e 61 tiraram né, é 3 dólares, beleza é um aplicativo que eu não, só deixei consumir minha internet mesmo e aqui já foi enviado para a minha conta simples, sem enrolação aqui estava os 85, 55 aqui, até ontem, hoje eles me enviaram né, eu tenho zero, hoje eles me enviaram para a minha conta bancária aqui tem a transação, beleza deixa eu fechar aqui é, e aqui já mostra que eu recebi na minha conta hoje aqui, dia 11 enviaram hoje, dia 11 o Paypal me enviou os 85,55 e aqui está Paypal hoje, já na minha conta 85,55 para quem estava liso né, é um bom dinheiro agora, o aplicativo este aqui ó Honey Game Honey Game, sei lá você baixa no seu PC eu gosto de usar no computador mas o meu antivírus está impedindo impedindo que eu use no meu computador eu estou usando no celular por enquanto você instala e deixa ele aí ó no que você vai usando sua internet navegando, navegando ele vai lhe aumentando aqui ó até chegar a 20 dólares você saca demora eu demorei um século para sacar 20 dólares mas foi uma coisa que eu não fiz nada eu deixei lá o programa rolar esqueci que ele existe né e recebi meu primeiro pagamento como eu já mostrei a vocês então é isso é um aplicativo que paga sim se você tiver sorte de convidar 10, 20 pessoas você ganha rápido se você não não é se você for como eu que não convida ninguém eu não convido ninguém por isso demora mas como fazer para chegar a 20 dólares mais rápido no youtube tem cheio de vídeos youtube está cheio de vídeos para bular o programa isso é fraude bular programas para ganhadeiro fácil é fraude eu prefiro esperar um ano dois anos para ganhar sem fazer nada de errado certo agora quer uma dica assista net assista vídeos em 4k e filmes se está no seu computador assista vídeos e filmes vídeos em 4k e filmes se está no celular assista vídeos em 4k e filmes que sobe mais rápido aqui para os 20 dólares beleza é a minha dica negócio de bular aplicativo usar de de má fé para ganhar dinheiro fácil eu não concordo beleza gente então é isso esse programazinho ele paga 20 dólares a você você tiver 40 dólares ele vai lhe pagar direto para o paypal o paypal faz a conversão desconta lá um dinheiro seu claro e envia direto para sua conta simples e fácil eu não sabia que o paypal era tão eficiente porque eu nunca tinha recebido nada né gente então esse é o vídeo eu só quis mostrar mesmo que eu gosto de mostrar tudo o que é de bom aí deixa um like se inscreva aí no canal e vamos que vamos se você já usa o raneguin boa é só esperar bater os 20 valeu fui fiquem com Deus hoje Obrigado.